Bom, aqui mais um groove em Mi menor. Agora eu utilizei aquele padrão com Left Hand Multi aqui também, como foi visto em alguns anteriores, eu não lembro qual agora o número. Mas eu começo com o Mi, abafo aqui só com a mão esquerda, depois bato aqui o Thumb na corda Mi abafado, depois com o Mi solto de novo. E já no segundo tempo eu entro com o Left Hand novamente aqui, bato abafando e puxo a corda Sol abafada de novo. E depois eu vou dar um ligado aqui, um hammer on do Ré para o Mi. Depois o Mi solto de novo, Left Hand, bato abafado. Depois eu vou puxar a corda Sol solta. Dá um ligado agora da corda Ré solta para o Sol. Só que o Sol aqui na quinta casa e puxar a corda Sol solta novamente. Vai só surtir esse efeito aqui. Então o primeiro compasso. Depois no segundo compasso, eu começo com a mesma ideia. Só que aqui no final do segundo tempo, eu dou um slide da nota Lá até a nota Dó. Assim que eu venho para o Dó, já bato mais duas vezes aqui com o Thumb. Puxo a terça, mas continuo com o Dó preso aqui. Continuo soando. Aí eu faço um slide descendente aqui de meio tom do Dó e o Mi vai para o Si e Ré sustenido. Cheguei no Si, eu faço o mesmo padrão do Dó. Então eu venho do Lá para o Dó, bato duas vezes, puxo o Mi, deslizo aqui, meio tom atrás, bato duas vezes no Si e puxo o Ré sustenido também. Certo? O terceiro compasso segue o mesmo padrão, igual o primeiro compasso. Igualzinho. Bom, no quarto compasso eu vou utilizar um padrão aqui de ligados com cordas soltas, né, nele todo. Onde eu vou começar aqui o ligado da corda Lá, tá, ligando nota Mi aqui, puxando a corda Sol solta. Depois eu vou fazer um ligado, ligados aliás, na corda Ré. Do Ré para o Lá e puxo o Ré aqui embaixo. Depois corda Ré solta no Si e puxo o Ré que está aqui debaixo. Depois a corda Ré solta, a oitava aqui, o Ré, bato na oitava de novo. Puxo o Sol aqui agora na décima segunda casa. Dois Ghost Notes e puxo o Sol novamente. Então esse quarto compasso foi feito baseado na pentatônica do Mi menor mesmo. Ele vai soar dessa forma aqui. Só vai alterar o padrão no final. Certo.